Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Magnitosson! Magnitosson! Alve Maria, girou com a mão pra cima! Tá suave eu rimando aqui no instrumental Eu tô vendo de longe que seu freestyle é superficial E eu te explico que eu sou espontâneo Freestyle transcorre no meu DNA O seu é só momentâneo Momentâneo não, se liga, freestyle instantâneo Aproveita que hoje eu vou arrancar o seu crânio Pode falar que artificial, que na moral não é artificial Eu vou acabar com o seu emocional Arranca o meu crânio, o Yong com você brinca Quem conhece a rinha vem, o seu cano não trinca Você não entende, mano, vai na cama Pode arrancar meu crânio, pois quem rima é minha alma Ei, não rima sua alma, se ligar que a rima é louca Não tá rimando com a alma, cê tá rimando com a boca Mas tudo bem, cê sabe que agora pode parecer o cabelo Não usa o crânio, usa só seu cerebelo Mas eu uso o meu cerebelo, esse é o limite No seu deu pane, acho que sofreu de cerebilitite Ai, não entendeu que deu pane E eu vou provando que no freestyle não se engane Não, você não entende que é o problema Não é pane no meu cérebro E hoje eu causo pane no sistema Você não entendeu, se ligar não é hip hop É sistema, pois é o principal ataque do hip hop É, ataque do hip hop, se liga que eu tô sério Não é cerebelo, eu rimo no inferno Não tô pane no cérebro Ah, não é cérebro, cê sabe, tá na praça Cérebro tranca a porta do inferno e você não passa Só que você não entende, meu mano Se liga que agora eu vou ver, cê sou frio Você rima no inferno, só que apresento que hoje eu tô sangue frio Pode falar, se liga agora, você sabe que você não encontra treta Ei, cê pode falar do inferno Só que hoje você conhece o capeta Epa, vamo lá Barulho para cima do Young Levisky Levisky, recomece filha Vamo lá na Vale, família Lua, uaú, 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 uaú Só que você sabe que cê tá panguando Cê fala do inferno na rima, eu faço até língua dos anjos Pois você não entende, por isso que é diferente Cê se repara, porque agora eu vim desvacassar Já que é inferno, cê sabe que eu arranco Aqui sou Black Panther, filme, rimo contra o inferno branco Aê, cê sabe que não é meu hino Vaga no inferno, tá quentinho, garantindo Só que você fala muito, se ligar na disciplina Cê só fala da sua melanina Eu me garanto com a minha rima Diferente, se liga que eu faço por amor Fazendo um hip hop independente da minha cor Independente da sua cor, cê é boção A melanina e a luta do meu povo Vale mais do que seu cérebro mental Calma lá que eu já volto E cê sabe que nessa batalha eu gaguejo uma revolta Só que você não entende, pode pá Muito fácil você falar de luta e ficar largado no sofá Então se liga, mano Se liga que essa enquete você é só um revolucionário Pena que é só de internet Mas aí, cê sabe, mano, você cai É que eu sou livre, me livrei da escravidão que se chama wi-fi Aê, cê tá ligado, mano, esse é o informizado Eu tô sendo mais rua e menos degado Cê não entende, mano Essa daqui que é a função na moral Você subiu fazendo o outro de degrau Essa que é a diferença, essa função Muito fácil cê falar e ficar preso lá na alienação Na alienação Pode pá Que agora, mano, eu não mudo de assunto É que eu vim da zona leste aqui pra somar Ninguém faz ninguém de degrau Porque sobe todo mundo junto Não sobe todo mundo Ei, se liga que essa daqui que é a pista Cê acha que sobe todo mundo junto? Explica isso pro sistema capitalista Meu mano, se liga agora, tá no quase Se você não conhece proletário, tá na base É, mas sobe não é normal Capitalismo não é nada pra quem já nasceu com seu valor pessoal Aê, cê sabe esse que é o clima Que se for do dinheiro Eu me compro com rimas Terceiro 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 Maria Jesus amado Tá muito bom Ó Yuri Cadê o Yuri? Cê é um viado, hein, Yuri Cê aumenta uma caixa e esquece da outra, velho Ajuda a nós, é? Mas é isso Que começa o terceiro round Levis que começa Que que é terceiro round é muito louco Grita sangue Sangue Anime essa galera aí, família Vem geral Uou, 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 uou Vai dar microfone Ei, 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 ei Vem comigo assim, ó Ei, ei, ei Ei, ei, ei Cê fala aqui se livrou do wi-fi No microfone Muito fácil você falar escondendo dentro do seu iPhone Então cê pode falar que essa daqui é a função Cê se livrou do wi-fi porque tá no modo avião Não é, modo avião Cê sabe, tô ou não, tô fudido Preciso de um celular e um fone de ouvido Aê, cê não entendeu, mano Tete a tete Quem quer faz revolução na internet Era você que não era alienado Se liga agora que esse é o papel Enquanto isso, mano Cê sabe que eu tô no céu Não tô no céu, na verdade Esse daqui que é o inferno Já que você se garante com o telefone Eu me garanto com o caderno É, cê sabe, cê deu xilique Eu rimo o inferno na terra Porque eu tô mob-dip Aê, cê não entendeu Que você deu xilique É mob-dip Mas tô pesado, baleia É mob-dip Só que você não entende, mano Não se liga que agora eu falo na moral Pode fazer o inferno na terra Que hoje eu sou seu juízo final Então cê pode falar Se liga agora Você que é otário Cê pode bater no de frente Só que você sabe Que não passa de um salafrário É, não é salafrário Porque você não é animal Não é juízo final Pois eu sou o seu inferno astral Aê, cê não entendeu Mas fica improvisado Com postura de criança Ativado por juizado É, inferno astral Se liga que cê é moleque Já que tá falando de signo Você que é o câncer do rap Então cê pode até falar Se liga agora Que você que tá panguando Deve ser geminiano Não, não sou geminiano Esse é meu hino Sou esforçado Pois pro rap Eu sou taurino Aê, cê sabe Essa é que é a base Mas você não me ganha Nem com o sol Ascendente Ares Só que você nem Eu sou o Ascendente Ares Que porra é essa Eu não entendi isso aí Mas tudo bem Se liga Que eu não me assemelho Pode falar muito Só que você se quebra Na frente do espelho Sabe por que Pra mim não passa de um tempero Você pode ser autor E hoje eu tô com coisa vermelha Eita, pano vermelho Me quebro em frente do espelho Mas pra você agora Eu vou explicar É samba Eu sou João Nogueira Porque o meu medo maior É o espelho se quebrar Ave Maria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima Da Levinsky Young Young pra cima fazer Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.